No Alvo com Heron Falbo E aí pessoal, sejam bem-vindos Centro No Alvo, eu sou Heron Falbo Estamos aqui hoje com Abraão Alcaim Abraão, artista plástico, PhD em engenharia pela Universidade de Londres e professor emérito da PUC-Rio Será que ele já entrou? Sejam bem-vindos, vamos entrando vamos parando de fazer outras coisas menos importantes vamos concentrando nesta palestra muito importante Abraão Alcaim já está aqui com a gente Vou te agradecer pelo convite e te dizer que eu fico que é isso Abraão, a honra é totalmente minha eu queria te agradecer por ter aceitado o convite por ter tomado tempo para conversar com a gente falar um pouquinho da sua experiência falar um pouquinho das suas ideias, seus pensamentos vai ser certamente uma conversão única Então é... Oi? Desculpa O que é muito interessante também o meu escritório está apoiado um apoiador muito mais barato Maurício Branco, que é esse presidente sugereu para mim um negócio de light que nós temos e nós temos highlights, luz e eu ainda não concorri então quero pedir desculpa esse vídeo que é isso e não um espetaculoso você está bebendo um vinho aí? tô, querido tô, querido tô aqui o vinho de argentino argentino eu não sou muito entendido mas tchim, tchim, tchim saúde saúde, querido saúde, querido então, Abraão acho que a primeira coisa que eu queria saber de você te conhecendo um pouco melhor você se enxerga principalmente como artista plástico ou como engenheiro como... eu sei que você mexe com tecnologia também com tecnologia de de codificação de voz sim o que acontece hoje aqui a pergunta é para hoje essa pergunta é hoje 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 nos últimos tempos ou no geral a maioria certamente artista plástico certamente artista plástico sim sim e a outra parte de engenharia de outras coisas mais técnicas e vamos dizer exatas que você o que é fascinante sobre você porque não só você é artista plástico como você mexe com expressionismo abstrato que é talvez a forma mais inexata que existe de arte a forma mais inconsciente caótica caótica deixa desculpa eu não entendi o que você falou não estou conseguindo escutar o expressionismo abstrato é uma forma que é caótica caótica é exatamente é o contrário de engenharia é o contrário de tecnologia exatamente exatamente e você acha que você faz esses dois extremos para poder se equilibrar psicologicamente não eu posso contar uma historinha por favor então vamos lá sou paraíso e eu vim pra cá com os dois e em seguida eu entrei pra Puc direto como aluno de graduação e fiz graduação quando acabou eu fui direto eu fui pra e fiz o doutorado em engenharia dentro dessa área e não tinha quase ninguém eu fui 29 e não tinha ninguém pra ninguém pra não eu não não posso dizer assim talvez eu tenho que introduzir isso aqui se você tiver curioso eu te explico mas é é é uma coisa muito bacana pra minha vida a gente teve dois livros dois livros bacanas fui senti-se visitante no Brasil desculpa desculpa eu acho que é bom a gente tentar de repente reiniciar porque realmente você tá o seu som pra mim tá abafando eu não tô tendo dificuldade de dirigir eu começo onde eu já tava na PUC fiz o doutorado em Londres introduzi o processamento de voz no Brasil mais ou menos acho que sou o homem da voz né eu de chacrinha né então eu após isso o que é que eu fiz escrevi dois livros em processamento de voz que são importantes em qualquer livraria se abrir qualquer coisa na internet estão lá em vários preços etc e um deles é Fundamentos do Processamento de Sinais de Voz e Imagem e o outro chama-se Princípios de Comunicações que eu tenho uma parte isso é tecnologia não tem a ver com o ser humano em processamento porque isso entra na linguística entra em coisas assim não pode entrar se você fizer síntese de voz o processamento de voz é dividido em várias categorias eu já vi síntese de voz uma vez inclusive tem um artigo meu que é usado do Oiapó que eu chui aqui é um artigo de voz que eu fiz aqui tinha feito nos Estados Unidos tinha feito na França e eu disse por que não fazer no Brasil só que para fazer um negócio desses você tem que ter o sotaque do local senão não adianta você vai ter o sotaque do local com a coisa mas explica o que é você falou síntese de voz aquilo que você perguntou antes o que é para o leigo para o professor que eu trabalhei um pouquinho só nisso é você falar e o negócio pegar algo escrito e transformar em voz é tipo transcrever o contrário de transcrever é uma leitura é uma leitura de um android de um robô pode ser agora por exemplo você dá um exemplo bem claro um cego recebe um e-mail ele não vê o e-mail está em texto aí síntese de voz é pegar aquele texto e transformar em voz aí ele ouve ah entendi então assim para poder para poder fazer isso você está falando então que em determinadas regiões a pessoa para poder entender melhor pelo menos aquela aquela leitura precisa ter o precisa programar o robô para fazer uma pronúncia regional aquela outra história que eu te falei é outra é uma história para não vou nem entrar muito porque é demais mas por exemplo os fonemas como é que ocorrem naquela linguagem os fonemas que na realidade chamam fones eles ocorrem é diferentemente em cada linguagem então eu fiz para a cidade do Rio de Janeiro apesar de ser paraense eu fiz para a cidade do Rio de Janeiro então só pessoas com sotaque foram usadas nesses experimentos com sotaques no Rio e aí saiu um artigo que ele é usado fora do Brasil dentro do Brasil uma loucura o artigo eu acho que eu tenho mais curtidos na minha vida de artigos e ele é muito usado só que ele é usado às vezes erradamente porque eu fiz sotaques do Rio de Janeiro da cidade não é lá de Paraty ou de não sei o que é da cidade então e o pessoal em Manaus Belém Nordeste Rio Grande do Sul todo mundo usa mas não dá para usar até né me desculpem esse mas o que é exatamente o que é o que estão usando é isso que não entendo tipo assim para mim não ficou claro esse artigo por exemplo não não artigo mas o conceito qual que é a aplicação prática dessa tecnologia de processamento de voz é ah tem várias é isso que eu estou te dizendo uma delas é chama codificação de voz codificação de voz é o seguinte você para ouvir aqui o que nós estamos falando aqui para ouvir o que você está ouvindo a voz tem que ser transmitida que não é a minha área minha área é local é o processamento no local então ela tem que ser transmitida em uns e zeros só ela não é uns e zeros ela é números que variam é uma onda a voz então transformar aquilo nos zeros para entregar para o cara que transmite o cara que transmite volta para cá onde você está você recebe uns e zeros e o teu celular transforma ele na tua voz de novo naquelas ondas interessante é isso na verdade eu nunca tinha pensado eu sempre pensei como que é possível um vídeo agora você está explicando como é que é possível através de Wi-Fi através do Ether uma informação como um vídeo ser transmitido e acho que você meio que descreveu e acho que deve ser o mesmo processo de codificar uma imagem codificar várias imagens isso exatamente exatamente o senhor falou é uau isso é a primeira vez que alguém me explicou isso que eu fico satisfeito eu tenho um amigo eu tenho um amigo que é mestre com o Duarte e sempre eu troco figurinhas com ele ele me ensina alguma coisa de medicina eu ensino alguma coisa dessas histórias para ele ele fica alucinado mas como uns e zeros como é que vai fazer um e zero zero, zero, zero um, zero, um, zero tem que ser uma loucura mas é assim mesmo e o que acontece como você transforma uns e zeros se faz isso erradamente você na hora de chegar aí nessa voz que a gente está tendo aqui vai chegar péssimo então é isso que aconteceu agora no começo a gente fez isso gente só para avisar vocês a gente fez esse erro técnico no começo de som e tudo mais para poder ilustrar o ponto que a gente ia falar agora não é não, Abrão? Gostei gostei da jogada Mas o que aconteceu foi provavelmente por causa de um erro da transmissão desses uns e zeros que em algum momento teve algum ruído alguma falha de velocidade talvez porque quando tem eco por exemplo provavelmente os uns e zeros foram mandados repetidamente e aconteceu porque você não tem razão nenhuma para ter eco dentro aí do seu de onde você está não tem razão não tem razão não tem nada aqui na sala não tem nada e só para te dizer uma coisa o ai Deus o que eu ia te falar agora quando eu fiz doutorado eu fiz esses transformadores de voz em uns e zeros usando inteligência usar inteligência é usar o teu aparelho vocal lábios dentes língua cordas vocais traqueia etc usa isso e imita isso tecnicamente ao imitar tecnicamente você consegue fazer isso sei lá porque o celular quer que o número de uns e zeros seja muito pequeno então para ser muito pequeno tem que ser mais inteligente para ser mais inteligente tem que fazer isso que é o que é feito hoje que eu já fazia há 500 anos atrás também de forma não tão bonita talvez como hoje mas fazia então essa é uma história da coisa por exemplo se você pegar um telefone fixo ele faz também uns e zeros mas de uma maneira altamente burra não faz não faz nada mas por que que o telefone fixo faz uns e zeros ele que que ele não é digital porque ele transmite também em formas digitais em transmissores também também em formas digitais mas o telefone fixo original não era não era binário o original original eu não sei te dizer nem sei te responder era talvez cabos talvez cabos viesse direto aquela onda que é a onda da voz eu não sou o pessoal para garantir nada sobre esse tipo de coisa mas sei lá na minha concepção o código binário até o pessoal da produção pode me dizer o código binário deve ter sido inventado quando? logo depois o código morse não? não 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 essa coisa binária que é digital tudo não é digital hoje sim digital blog digital digital qualquer coisa digital significa um e zero não eu sei eu sei disso mas existia o conceito antes do digital eu acho que bom eu estou chutando isso porque lembrando talvez não talvez não talvez não exista é bem digamos moderno moderno você sabe que é uma coisa interessante que o yixing o yixing chinês que é uma espécie de protolíngua que hoje é usado como oráculo só que isso antigamente era uma coisa antes da língua chinesa existir já existia o yixing e o yixing é binário tem linhas cheias e linhas pontilhadas é basicamente um e zero aí você você constrói em cima de de blocos de três mas basicamente com um elemento básico que é um e zero entendeu então o que eu quero dizer talvez é que antes da ó aqui está dizendo o código binário foi criado no século 17 na Alemanha é bom mas isso aí é o código binário eu estou falando o mundo digital não é o código binário não é o mundo digital é recente é um mundo é um mundo é um mundo que é hoje é hoje é isso ninguém pode surgir mais né vamos voltar para a ideia de que é uma acho que é uma área que a gente pode explorar que é muito bela né essa ideia do seu no seu próprio psicológico e como como você se vê em termos de artista expressionista abstrato né que é um lado totalmente como você mesmo colocou caótico e espontâneo né inconsciente e o outro lado que é engenheiro tecnólogo matemático que é totalmente consciente totalmente exato e totalmente ordenado como que você concilia esses dois mundos psicologicamente e qual e que dentro da sua personalidade levou você a explorar essa amplitude vou dizer eu só vou completar um segundo o negócio do engenharia né que eu cheguei no final assim professor titular e professor emérita porque você já tinha falado no início também né isso errou então agora só a arte é o que eu fico assim emocionado fico alegre hoje a Milena me ligou daí e perguntou o que você gosta eu gosto de alegria eu não gosto de gente enjoada eu não gosto de gente mexendo o saco eu o mundo a nossa vida é curta seja lá quanto for nem que seja 120 anos é curta então vamos viver com alegria né então é isso que eu falei para ela então a arte é isso para mim agora você falou 120 anos e é uma é uma tradição na comunidade judaica falar 120 anos até os 120 eu queria saber qual a sua origem o origem dos seus pais porque você existe eu sou judeu eu sou judeu como você como você eu sou judeu só que você é é não eu sou sefaradista também olha mas não tem cara não porque o sefaradista é mais assim ralé você tem cara mais eu sou sefaradista da Holanda muito obrigado também os meus bisavós vieram da Holanda para cá então a maioria dos sefaradistas são do Líbano da Síria da Algéria de Marrocos dessas áreas os seus pais são de onde? só para a gente entrar nessa os pais são do Brasil mas o resto todinho uma vez até saiu na Veja uma reportagem sobre isso o resto todinho é de Marrocos trans-NIT então é a mesma é a mesma origem nossa porque os holandeses vieram de Portugal e os marroquinhos grande parte também vieram de Portugal vieram fugidos depois do do decreto de Alhambra vieram fugidos para o Marrocos e para a Itália e para a Holanda então provavelmente a gente é da mesma no mesmo grupinho no mesmo grupinho né cooperativismo nosso então mas é verdade eu vim da isso e esses meus avós todos engraçado que eles falavam espanhol não era não era não era eles falavam árabe espanhol ou árabe francês e vocês provavelmente cantam Bendigamos né Bendigamos a latíssima a senhora eu sou meio ignorante desse negócio eu tenho uma depende se sua família manteve ou não mas muitos marroquinhos cantam muitos marroquinhos tem essa tradição de cantar bendiga eu tenho uma grande amiga que ela até tem o estudo de arte aqui eu moro na general 15 aqui no Lebron e Lebron Rio e ela ela tem o estudo dela aqui eu moro aqui aí a gente se encontrou ela me adora ela é formada em arte ela é professora de arte licenciatura e eu sou autodidata já vou chegar lá mas eu sou autodidata na verdade infelizmente eu fiz ah não eu eu peguei alcançar coisas maravilhosas assim uma evolução gigantesca e etc e mas mesmo assim eu sou autodidata e ela é formada em artes ela é licenciatura etc chama Vitória 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 é um beijo pra você ela não tá aqui falando agora Vitória Steinmann isso exatamente ela mesmo ela tá falando aqui no chat é e ela ela chega comigo e ama meus quadros ela quer fazer um quadro comigo que é uma mistura de escultura com pintura abstrata porque eu trato muito dos relevos das sintras acrílicas e e ela quer misturar isso não sei o que então eu digo aí eu digo Vitória eu eu a princípio eu não sou nada de você porque você é formada tem licenciatura tem não sei o que e eu sou só autodidata né não 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 tem nada a ver tá bom mas é uma curiosidade isso eu 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 comecei horrível mas evolui hum mas como é que você julga isso é uma curiosidade de mim como é que você julga o que que é horrível o que que não é dentro da arte abstrata é uma pessoa que não sabe nada não sabia me dão uma tinta a óleo que pra mim é tenebrosa eu pinto abstrato eu pinto acrílico me dão pra mim uma tinta a óleo que eu me sujava tudo tinha que botar cariocene e não se secava depois de três meses aí eu comecei eu comecei num cursinho até na a casa laurovi sabe qual é pra mim amado não eu sou da igreja eu sou da igreja na igreja solta aí eu comecei lá fiz um cursinho é disso e eu não sabia nada a professora dizia faz o que você quiser aí eu fazia mas é isso que eu te pergunto o que que é não saber tipo assim em arte abstrata se você pegar um Jackson Pollock por exemplo ele em termos de saber alguma coisa em termos de técnica ele não tem muito o que saber é uma questão mais de você entender como se soltar pra poder se expressar de uma maneira mais autêntica e verdadeira eu tô falando assim eu não sou artista abstrata eu não sou nem artista sou charlatão mas pra você explicar pra gente como funciona esse processo saber o que o que que você sabe em arte abstrata olha eu até discordo de você não é assim tem que não tem que saber das técnicas tem que saber de como lidar mais ou menos isso que você falou não eu digo assim que não necessariamente tipo assim pelo que eu entendo também sou um leigo nisso mas é que não necessariamente você precisa de uma técnica específica claro que você pode ter ou não técnicas específicas eu tô usando o Jackson Pollock como exemplo porque eu conheço um pouco melhor o trabalho dele e eu sei que não necessariamente ele usa técnicas que pintava com cigarro na boca no chão é exatamente é muito doido né não sei todo artista abstrato é doido não é não eu sou então fala fala sobre isso abrão fala como você é doido como você vê doido por favor eu sou doido tem a ver com ser doido né as pessoas que venham pintando aqui acham assim uma loucura quem vê muito raramente eu não gosto que fique alguém me vendo não eu jogo a tinta hoje em dia loucamente a evolução foi daí daquele início eu pintei eu larguei lá eu peguei uma amiga minha disse assim abrão pega papel canção de alta gramatura pra você não gastar muito eu pintei duzentos papéis de alta gramatura e pra treinar né tem dois as que muito bacanas e da época o resto era porcaria e aí foi indo foi indo aí depois eu disse não vou virar vou virar vou virar autodidata e tal comecei fazendo quadros a minha irmã tem um quadro meu lá na época eu disse claro pelo amor de Deus tira essa porcaria daí da tua casa não é bom não é bom não é péssimo isso e hoje eu aí eu evoluí 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 sabe como com técnicas jamais vi jamais não vi uma vez youtube e outras cositas que eu não quero falar aqui você não quer revelar seus segredos não outras cositas mais que eu não quero revelar é o seguinte é que eu não gostei de nenhum deles nem do youtube nem das cositas não gostei nada nada que eu queria aprender eu queria aprender a fazer e não consegui não queria o seu valor então qual é o segredo do sucesso para você o segredo do sucesso é você primeira coisa ser original inventar inventar eu levei anos inventando todas as técnicas que eu vou usar se eu vou jogar um spray de água ou se eu vou jogar um papel higiênico ou se eu vou jogar outra mídia lá dentro e como eu vou manipular com isso se eu vou manipular com mão de fadas ou se eu vou manipular com mão de monstro isso é outra coisa tudo varia ao longo do momento e isso vai criando o negócio e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando ao ponto que você chega lá tem maior confiança você joga tinta tanto que as pessoas venham pintando eu jogo tinta loucamente pá eles dizem não isso vai ser loucura calma calma que vai e vai e sai coisa boa Abraão Picasso tem uma citação que eu gosto muito é que você tem que aprender as regras como profissional pra você poder quebrá-las como artista você acha que isso tem a ver com essa coisa de aprender as técnicas e você poder vamos dizer se expressar de uma maneira mais mais ampla mais profunda você acha que isso tem a ver tem tem a ver tem a ver no meu caso foi isso as pessoas me perguntam qual é a inspiração a inspiração é emoção eu chego lá pra pintar eu tenho a maior emoção eu acho que cai até uma entidade porque é uma emoção tão grande a minha inspiração fica mais acelerada e etc e quando eu acabo um quadro eu caio na cama como se eu tivesse feito o diabo loucuras e hoje como eu estou com muito mais confiança porque eu aprendi as técnicas as minhas que são originais e é por isso é só por essa razão se não fosse por que você diz isso se não fosse original você não ia ser tão entregue qual que é o que eu me interesso por isso acho que você está chegando numa verdade muito profunda eu gostaria que você que a gente chegasse junto e também junto com o público que está nos ouvindo pra revelar isso que acho que é muito bonito por que a importância dessa originalidade que você não use técnicas de outras pessoas que você não tem influências e coisas do tipo olha a princípio não pensei porque a princípio eu busquei alguém que me ensinasse como eu não eu adorava olha eu sempre fui apaixonado por arte abstrata só que eu não fazia por causa da engenharia que me ocupou e aí quando eu pude quando eu fui aposentei eu me larguei feito louco aí eu enlouqueci mesmo e aí porque desculpa repete a pergunta eu quero eu quero saber que me parece que pra você é muito importante a questão da originalidade de você não tá copiando de você não tá sendo influenciado e de onde vem essa importância pra você tem uma originalidade que é óbvio que é melhor ser original mas eu tô dizendo a questão de você não remeter alguma coisa qual a importância de você ter essa originalidade absoluta ou extrema tá eu eu não pensei nisso eu não faço nada a priori comigo tudo vai acontecendo eu cheguei professor emérito também acontecendo não foi assim ah eu quero não sei o que não e agora com a arte a mesma coisa eu 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 não fiz eu quero eu quero ser original eu quero eu não quero nada eu não quero nada por causa da maroquice minha eu não quero nada eu quero brincar me alegrar me emocionar mas eu quero sim que isso seja divulgado e isso é divulgado fiz exposições aqui no Rio fiz exposições em três galerias hipertransadas em São Paulo fiz exposição em Nova York em Paris em Portugal lá no Porto e no Algarve eu tenho um currículo razoável já em arte agora a arte é um período ainda pequeno porque é recente mas mesmo assim eu sinto uma evolução lá em mim agora uma pessoa que me apoiou muito nisso eu gostaria de citar aqui se você me permitir é a Maria dos Anjos Oliveira a Maria dos Anjos Oliveira é uma amiga minha grande através da arte é curadora excepcional e é uma pessoa e artista excepcional ela deu aula de artes de colorimetria em no Japão na Índia não sei o que só que e ela é apaixonada pelo que eu faço eu digo a Maria eu não sou nada ainda eu sou meio eu sempre falo essas humildades demais nada eu vou ser um espetáculo etc inclusive vou fazer uma propagandinha assim eu daqui a um mês em São Paulo eles vão soltar o negócio mas é em virtual ainda cada pandemia uma exposição individual minha com 34 dos meus vai ser digitalmente vai 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 inclusive em três você entra lá e fica andando aqui o negócio olha que engraçado como é que uma uma arte vamos dizer que você que é tão única que veio que veio do seu inconsciente que veio de uma coisa que nem você sabe de onde veio direito como é que isso pode ser transformado em 11-0 para poder ser transmitido no mundo digital se você quiser agora jogar disso eu jogo é o seguinte você pega essa tela minha eu quero eu quero transmitir essa tela minha para você eu tiro uma foto essa foto vai ser transformada em 11-0 só que no caso aqui são pixels porque são é quadrada são pequenos quadradinhos dependendo da resolução cada vez menores é o que sai de lá da tela sai da tela então a mesma coisa são números igual o voz são números tudo é número porque na verdade são cores os pixels ainda mais dependendo da resolução é só uma cor então 11-0 só está expressando o grau do espectro de luz em geral vão três cores RGB e quando chega lá aí chegou você a tela que eu tenho aqui chegou para você com 11-0 você tem muito é uma loucura como você consegue traduzir uma obra que você fez fisicamente que você fez com material físico e que veio da sua alma a sua inconsciente de coisas que você jamais conseguiria traduzir nem 11-0 e nem nenhuma língua porque 11-0 é binário só duas letras dois números e mesmo com todo o vocabulário do mundo você não conseguiria expressar o que uma obra expressionista abstrata está expressando mas com 11-0 você consegue ela vai com 11-0 quando você fica no teu celular ela é transformada de novo na forma original isso é uma coisa que eu quero te perguntar agora entrando nessa coisa de expressar o expressionismo porque assim o expressionismo a razão que o expressionismo se chama de expressionismo é porque está expressando algum sentimento algum sentimento pode ser forte ou fraco ou normalmente é forte eu queria te perguntar na sua obra qual que é na sua opinião porque às vezes o próprio artista não sabe mas na sua opinião qual que é o sentimento ou o significado que você está expressando com a sua arte no geral os diferentes significados eu te digo claramente qual é um beleza dois é elegância elegância é importantíssima aliás em pessoas também é de um código de gente não elegante e a terceira é alegria às vezes a pessoa pode ficar com raiva do quadro tudo bem ainda é arte mas a minha intenção é que a pessoa fica alegre vendo é isso desculpa dizer mas os judeus separadistas são muito mais elegantes do que os askenazias não sei se você colocou mas askenazias se acham o máximo é verdade então essa coisa do expressionismo como você disse que você não tem influência você falou da Maria dos Anjos você considera que é uma influência sua só uma pergunta certo não em termos da pintura em si mas em termos de empurrar um trator que me empurra é um trator imenso que me empurra além disso ela dá qualquer quadro que eu pinto eu acabo de pintar eu mando pra ela eu digo minha querida minha amada o que que se achou disso sinceramente a maioria das vezes ela elogia muito uma vez ou outra recentemente eu fiz um quadro aqui que eu disse olha Maria eu não gostei disso aqui onde é que eu errei aí ela disse meu querido é o seguinte você botou muita informação onde não cabia diminui essa informação eu diminuí e ficou lindo interessante interessante tem aquela como é que é o nome esqueci acho que eu ela tá assistindo viu ela tá assistindo então que honra que honra eu vou chamar ela também pra fazer uma pra fazer uma conversa aqui com a gente é fantástico Maria dos Anjos você já tá convidada então a gente pode entrar um pouquinho no mercado da arte a gente você tem você me dá permissão pra gente entrar nesse mundo um pouco posso como como que você vê hoje em dia especialmente do seu nicho o mercado da arte dentro do Brasil ou talvez a arte brasileira no mercado da arte geral você acha que tá tendo espaço tá tendo crescimento como é que tá o quadro geral olha tem muita exibição das tuas obras etc etc tá crescendo muito é maravilhoso aqui eu recebo convites adoidado acabei de receber uma da M.Bloa Graveria aqui de Ipanema e por aí vai então ótimo tudo isso ótimo mas o que acontece é o seguinte as pessoas tendem a a pegar dinheirinho dinheirinho né através do nome não importa que tenha feito uma desgraça então o nome é que vende eu ainda não tenho esse grande nome assim e tal mas eu acho que eu já sou tendo lá na Europa até eu já sou conhecido um pouco é legal via Maria dos Anjos você tem que chamar essa Maria dos Anjos Heron ela tem uma história linda e ela uma vez ela tinha uma galeria aqui de arte aí eu disse assim ela disse assim eu vou fugir com você ela deve ter uns 70 e poucos anos ela disse assim eu vou sair com você eu disse mas ela não tem uma idade razoável na pandemia pra sair com você que absurdo foi bem antes aí eu pensei assim ela que já tem uma certa idade eu vou perguntar o que ela pode comer olha a minha cabeça no meio do caminho ela me diz assim olha meu querido eu já fui piloto de prova da Volkswagen dei cavalo de pau que macho nenhum deu então ela é assim a maioria dos anos ela tinha 70 e poucos anos ela viava sem parar fazendo exposição no mundo inteiro e aí eu cheguei no tal do restaurante e eu disse o que você pode comer como pode? com tudo picanha picanha com gordura eu quero com gorgonzola então eu sou muito interessante deu aula na Índia deu aula em tudo de arte olha só Abraão eu assim vamos dizer em termos de arte moderna o meu favorito pessoalmente é impressionismo o expressionismo eu gosto normalmente eu gosto mais do figurativo o abstrato eu gosto de algumas coisas na verdade especialmente Jackson Pollock porque é o mais popular vamos dizer que eu entrei mais nos porquês dele de onde ele criou as coisas e tudo mais mas eu adoro uma das coisas que eu mais adoro tem uma citação do personagem Sócrates de Platão que é o seguinte eu adoro estar errado eu fico atento na conversa para escutar aonde eu estou errado e não é ódio eu quando ia dar palestra de engenharia eu dei na USP para professores eu cheguei lá eu disse meus queridos eu gostaria de errar e vocês não saberem as coisas vocês me dizerem e a gente discutir aqui vai ser tão rico para nós dois exatamente essa situação é o que eu penso hoje em dia eu penso assim eu fico escutando atentamente para ver onde eu estou errando para ver o que eu posso aprender então você assim você é um artista expressionista abstrato aí também a técnica que eu uso vamos dizer para buscar essa sabedoria é achar um ponto em comum assim apesar de eu ser músico achar ratão como tudo que eu faço mas eu gosto charlatão não charlatão não ué mas charlatão você que está dizendo para mim é ótimo charlatão respeito todo charlatão inclusive ano que vem para a conferência internacional dos charlatões e a gente vai não vai ser digital a gente vai ser conferência internacional dos loucos a gente é um hospital e que a gente pode abrir entendeu a gente vai fingir que a gente é que a gente está em leitos e todo mundo vai ser reunido dessa forma o que eu estava falando o que eu estava falando é o seguinte a minha técnica para poder aprender o que eu não sei é achar um ponto em comum das coisas que eu acho que sei que é por exemplo eu adoro lógica adoro matemática adoro engenharia esse tipo de coisa e você é um engenheiro que foi no outro extremo da arte abstrata então eu te vejo como um portal para me converter para o mundo da arte abstrata você já pintou? você já pintou? eu já pintei já pintei já esculturei já fiz aula dessas coisas como o charlatão entendeu superficialmente aprender alguns pontos para poder continuar você tem que continuar a ser jovem eu que já sou com a idade avançada eu eu viro jovem e você deve ter cinco anos a mais que eu no máximo como é que é? você deve ter cinco anos no máximo a mais que eu você deve estar com quanto? eu sei tua idade eu tenho deixa eu ver aqui é trinta e três anos a mais que você que isso? mentira não é possível você é uma criança você podia ser meu filho podia mesmo a gente ia dar mesmo um grupinho mas olha eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa qualquer jovem que esteja aqui em casa qualquer eu entro na linha com qualquer unha eu não tenho o jovem acho que eu sou jovem o velho acho que eu sou jovem e por aí vai tá certo a gente tem que tomar um vinho aí fora da fora das telas chamar o Maurício ah tá deixa eu ver alguma coisa aqui pra te encerrar não pega bem eu te mostrar nada aqui não pega sim mostra aí posso? aí eu tenho que olha já mostrei agora você mostra também vai olha recentemente eu tô com a cabeça assim muito colorida sabe então é eu tô pintando coisas assim desse tipo aqui olha esse esse aqui cara eu tô muito perto peraí peraí cores bonitas peraí é é muita cor demais peraí ó vai vai e essa última também né também um quadro que eu amo mostra o seu quadro favorito que você tem aí por favor pode esse esse aqui esse aí então vamos ver direito esse aí vamos ver direito esse aqui chega mais perto pra gente ver sem eu tremer né sem eu tremer também esse aí na sua no seu sentimento na sua opinião o que o que ele tá expressando né não quero diminuir a sua arte né mas eu quero eu quero entender a sua cabeça o que que ele tá expressando é mesmo que seja o que ele tá expressando é de você o que que ele tá expressando de mim olha eu fiz coisas aí como eu te falei no fundo essa história você inspira em que eu me inspiro em beleza elegância e é ser livre livre pra fazer essa beleza alegrança e alegria então é isso então nesse quadro aqui só pra você ver ele tem muita coisa aqui olha lá em cima assim lá em cima assim aqui tem tipo assim um couro de cobra ah bonita se a gente chega mais em cima tem um azul cobalto que é um azul interessante aí eu botei um grafite em volta dele aí eu tive uma emoção adorei aí fui aí aqui tem uma madeira de demolição mineira em azul que aí é loucura né aí é coisa com a doida aí fui continuando fiz pedras preciosas azuis fiz esse azul fumaça aí aqui embaixo eu fiz aí eu fiz essas coisas aqui esses rabos aqui né cada um tem uma característica assim legal esse daqui tem uma história que eu não posso falar em público né é uma história opa você pode sim no meu programa você pode fazer o que você quiser você é o chefe não mas você vai lá em público não tá doido por favor por favor esses dois laranjas aqui aham eles surgiram agora eu vou falar vou tentar usar a palavra científica então posso com a palavra científica eu fiz esse quadro pintando um negócio aqui é que parecia a genitália feminina é eu já falei já falei imagina você falou assim exatamente parecia mas tinha tinha laranjas perandeio eu achei horroroso o que eu fiz eu achei que não tinha nada de beleza antes tudo é aquilo que eu gosto eu disse vou modificar comecei a modificar modificar chegou uma hora que eu passei esse azul mas ficou o restinho isso aqui tinha a ver com a vagina aham aí isso só ficou bonito o azul com essas traças de laranja então você faz arte figurativa também só pra te avisar isso aí não é abstrato não isso aí é figurativo não é na hora que eu acho e esse daqui também é um dos quadros também preferidos que eu acho extremamente elegante é um quadro muito grande é um metro com metro e vinte e tem uma coisa sexual sempre nos seus quadros dá pra ver isso aí tem um sanduíche no outro sexual? mas tem que ter querido quem é que não vive de sexualidade? quem não vive de sexualidade tá morto tá certo tá morto ou vai ficar o que? fazendo o que? fazendo colchê? olha aqui esse o Milena lembra isso aí pra uma frase tá quem vive de sexualidade tá morto vai ficar fazendo o que? crochê? adorei gostou? olha esse ou o outro tudo eu faço por acaso aquele não qual é o nome daquele primeiro? porque Abraão eu queria dizer que existe muita gente agora ouvindo a gente no podcast então vamos falar pra ele o nome dos quadros pra eles poderem procurar não dou nome eu sou do quando eu quero sacanear eu dou por exemplo esse daqui eu dei o nome dele uma exposição que eu fiz todos eles já fiz exposição dele esse aqui eu fiz eu botei assim crepúsculo indiano essa putaria que eu fiz porque você não gostou quando você não gosta se dá nome não é que pediram pra mim eu até gosto desse lado eu disse assim todo mundo gosta de arrotar palavras difíceis não sei o que aí eu arrotei crepúsculo indiano não é interessante? a gente você tem que vir aqui em casa a gente chama o Maurício a gente bebe e vinha e joga aquele jogo lá de inventar definições pras palavras acho que você vai jogar bem aonde? aqui em casa vou te chamar vou te chamar você e o Maurício o Maurício o Maurício está conosco eu rio muito com ele ele está assim ele está babando vendo aqui eu ficar falando ele está ele está achando ótimo e o que você não está vendo aqui ele fazendo vários comentários olha esse daqui eu fiz com um ortopedista meu que ainda vai pegar que ele é louco com vermelho e ele é flamengo como eu ia falar tem preto aqui aí eu se você olhar tem muita sexualidade aqui tem aqui olha esse aí eu não vi muita sexualidade não olha eu não estou conseguindo ver aqui tem uma bunda aí tem uma bunda aí aí tem aí tem aí tem seis tem aqui eu reconheço eu reconheço se algo que eu reconheço é seis de bunda seis de bunda são parecidos mas é bacana isso é bacana maravilha obrigado por mostrar no meu programa sua arte e comentar é um grande obrigado por tudo você olha eu estava nervosíssimo para participar aqui eu estou assim se eu pudesse eu ficava mais de três horas falando com você eu também eu só posso eu tenho pena do público entendeu porque eu sou uma pessoa relativamente irrelevante no mundo entendeu então me ouvir que eu falo pra caramba entendeu me ouvir por mais de uma hora eu acho que é um é um purgatório que às vezes as pessoas por sei lá por qualquer patologia podem querer ouvir mais e eu não quero submeter as pessoas a esse crime entendeu então eu limitei uma hora para a gente poder para eu poder falar um pouco menos mas eu adoraria ouvir você falar mais e a gente vai tomar vinho junto vai não tem falado uma hora eu falo isso tudo em cinco minutos é demais e agora eu vi que realmente é gostoso obrigado vai me deixar feliz que isso obrigado a você obrigado por ser uma pessoa tão aberta tão espontânea tão espontânea tão contraditória por ser engenheiro artista abstrato que é para isso que a gente está aqui eu vou querer esse vinho embora você mora em copa então eu vou ver esse vinho na general 15 lembro aí eu vou lá esse vinho não esquece vai rolar vai rolar não vou esquecer então é isso Sobrão muito obrigado obrigado por tudo obrigado você é realmente você é realmente uma delícia de profissional muito legal não é delícia no sentido é uma delícia no sentido elogioso como os asquinazinhos dizem gishmak é delicioso e você é eu também sou você também é sua arte também é seu espírito também é e eu fiquei muito feliz de te conhecer vamos tomar esse vinho juntos vamos continuar essa conversa e o Zoltan está falando além de excelente pintor é muito sexy Zoltan é meu sobrinho é muito sexy é satanagem dele mas eu sou olha um beijo grande tudo de bom para você e muito obrigado por me dar essa oportunidade muito obrigado por me dar a sua oportunidade tudo de bom Abraão a gente se vê beijão boa noite boa noite tchau tchau tudo de bom tchau